E vão ter lançamentos, porque muita gente, cara, muita gente não, pão. E só um, né? Só um de um milhão de fãs da Freda, né? Esse aí é fã. Um dia vai dizer aí que a Freda não tem música, né? Ele vai dizer, rapaz, ela não tem música, ela tem hino. Hino! É diferença, né? É só hino. Então, vou lançar agora pra galera de primeira volta, aí, mais uma exclusiva. O patrão mandou batizar com o milhão de São Sebastião, que é uma varada na voz de tubo e tal. Escuta aí a vireta! Chiquinho Pedra. Hã? O DJ que balança e sacode a galera da Freda não é fiel. Da Freda não é fiel. É lançamento! Ai! Ai! Nova Freda não é fiel. A vida é meio antônica, muito amor, a vida é possível. E tem vez que eu vou com mais uma da Freda não é fiel. Que é, rapaz? Tem que respeitar essa rádio na fãs da fiel. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ter que respeitar ela, mano. Chiquinho Pedra. Ai! O DJ que balança e sacode a galera da Freda não é fiel. Da Freda não é fiel. Eu sou adentro, meu amigo, e sou Sebastião Dube. É Dube! É Dube! Aquele que balança e sacode a galera da Freda não é fiel. É Dube! É Dube! É Dube! É Dube! Dube! É Dube! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL